Sim, nem lá chega. Póxima vez que for no road. Vou ter de pôr isso na macro também, vai cancelar a aura. Concentrei só e não morreu nesta fase. Nem em nenhuma. Não morreu nesta que é mais crucial. Tempo de vocês aqui não me sento de passar por baixo do vosso. Já ohrica tem 15. Não me deu. Tempo de ir até os 10xuropes. Aqui tem até os 15xuropes que promete. Com um tempo no final. Escreve a segunda vez que eu tô apresentando essa fase. Ainda não tem. As praias que eu acho, é que tem 30xuropes de 30xuropo. Deixa Trem 15. Vai estar atrás. Aqui está o resto dos 5xuropes. Escreve o 2xuropes, o 1xuropelado. Catarina 10 5 Ajusta na barriga Ajusta na barriga 10 segundos Ele vai sair em 5 55 A Vizia pode começar a curar. 52. Pode começar. 51. Aimi. Abreq ok. Naja, meizorialeçam. Aimee Olha, para uma peça aqui em cima Quase só tu é que estávamos a bater Eu dou-lhe o Dispel, avisa Dispel Cuidado que o boss está fora de posição Precisam que vá para baixo bater uma beca Não, para só um bocad Ele já ajustando aqui um bocad Olha para a fanola Ele no tanque É claro, estou eu Trudor É em mim Sniders Estou contra o Vale Já está equilibrado Dá-me enervete se faz favor Tenho Conseguem dar Dispel? Não Consegui vir à volta Estou aqui desse lado já Aimee Sniders Usei tudo Agora eu não consegui ir para o boss Por isso Mas nós também temos que parar o DPS para 60 Controlem só isso que isto está feito Parem em cima Está igual Podem bater em cima um bocadinho Usei agora uma opção de mana Agora está feito Agora está feito Deixo o bola agora Perfeito mano Era mesmo isto que eu queria Certo Portanto, tenham atenção que... Pá, pronto. Quem ganhou os bracers? Tá bom, eu vou ver porquê em sentido. Os bracers são os bichos. Os bracers são os bichos.